A visita da presidenta Dilma Rousseff aqui à Finlândia é a segunda de um presidente brasileiro a esse país nórdico que guarda muitas diferenças com relação ao Brasil. O clima, a cultura, o tamanho do território finlandês, o número de habitantes aqui da Finlândia, todas essas são características muito diferentes. Mas um ponto a gente pode citar e destacar que os dois países vão passar a ter em comum. A Finlândia já cediou uma edição dos Jogos Olímpicos de verão. Isso aconteceu em 1952. A gente fala aqui do Estádio Olímpico de Helsinki, onde foi disputada boa parte das competições à época. Assim como o Brasil cedia no ano que vem, na cidade do Rio de Janeiro, uma edição dos Jogos Olímpicos. E o Brasil é também o principal parceiro comercial da Finlândia na América Latina. Em 2014, no ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países atingiu cerca de 1 bilhão de dólares. Existem aí cerca de 50 empresas finlandesas atuando no Brasil, gerando aproximadamente 20 mil empregos no nosso país. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, essa visita é uma oportunidade de aprofundar a agenda comercial entre os dois países em várias áreas. A cooperação em várias áreas, como o setor naval e de exploração de petróleo, de redes elétricas, telecomunicações e celulose. Do lado brasileiro, há também o interesse, especialmente, em desenvolver ações conjuntas na área de educação básica, onde a Finlândia tem uma expertise reconhecida. O país nórdico, por exemplo, integra o programa Ciências Sem Fronteiras. E até hoje, o Brasil já concedeu 222 bolsas a estudantes brasileiros aqui neste país. E, bom, a cobertura completa dessa viagem da presidenta Dilma Rousseff e de toda a agenda da líder brasileira aqui em Helsinki, na Finlândia, você continua acompanhando na TV NBR e aqui nas nossas redes sociais. De Helsinki, na Finlândia, João Pedro Neto.